Ó, o fã mandou assim ó, o Temp é amigo do, é, é, ah tá, o Temp é amigo, é amigo meu, é o Itz Hacker, ele era da antiga geração, e ele já foi banido sendo griefer, boa mano, vou até, vou até mandar essa mensagem de novo ó, lá na live. O Temp é o Itz Hacker, ele era do DSGT e começou a matar o Sargento em live, e ele foi banido sendo griefer, o Temp é o Itz Hacker, ele era do DSGT e começou a matar o Sargento em live, e ele foi expulso do comando, vou mandar de novo essa, essa mensagem. Fã mandou 50 reais, é um nicho de GTA, meu irmão, é verdade, é verdade. O DSGT e começou a matar o Sargento em live, e ele foi expulso do comando. Lá. Lá, mas também foi, ah, ele não morreu, como não morreu, ah, como que o cara não morreu, mano, que, que raiva desse jogo, hein, mano. Lá, acertei, eu acho, vou derrubar esse moleque de novo, mano. Lá, acertei, ó, derrubei, ó. Clipa pra mim, clipa que esse moleque não cansa de apanhar, mano. Esse moleque não cansa, mano. Esse moleque não cansa, mano. Ele não cansa, ele não cansa de tomar, mano. Ele não cansa, mano. Ele não cansa, mano. De novo. Oh, clipa pra mim. Duas em sequência, clipa. Clipa, pai. Ele não cansa, galera. Ele não cansa, galera. Ui. 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 Ui, Tepi. Engoliu de novo. Engoliu de novo, Tepi. Tá tomando um corinho, tá? Tá tomando um corinho. Caralho, tá se pulando. Caralho. Tá se pulando, vai. Ele tá de quatro lentes, mano. Aí fica difícil, né? Tá se pulando de novo, mano. Olha lá. É que ele tem o quatro lentes, mano. Aí é complicado, hein? Ele já sabe a gente tá nascendo, tá ligado? Quer ver eu derrubar esse jato? Eu vou lá pra fora só pra derrubar esse jato dele. Ficou pra fora. Ficou pra fora só pra me derrubar esse jato. Olha, quem que eu falei? Vou pra fora pra derrubar. Clipa, clipa pra mim, mano. Clipa que o pai é foda, porra. Clipa. Ele não cansa, mano. Ele não cansa.